Ora lá, a próxima batalha de Sobassa e Patada. Foi a primeira vez que eu ouvi o Patada, eu acho que nunca tínhamos visto aí o Patada a rimar. Eu estava ansioso por esta batalha quando ouvi o instrumental, porque eu dou-me super bem com o de Sobassa e ele já perdeu neste beat, que é meu e próprio só Doc, Roda Universo. E ele já tinha, já ouvia perder neste beat e quando o Doc meteu o beat eu fiquei foda-se, vai perder outra vez, mas vejam lá. Não, não, este é outro do Boom Bap e depois é esse tal instrumental. Do pessoal todo que conheci, o de Sobassa é tipo sem dúvida com quem me dou melhor. Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse gajo com esse beat de Boom Bap e vem no Oh. Mata ele caralho, mata ele caralho, isso é norte caralho, isso é norte caralho. Tu espera que no campo tu sabes que eu te rende, deste que te fazes, que me desfazes tudo só a dar o treino. Mas tem calma, tu sabes que aqui eu sou compacto, eu sou pelotório, porque eu sou maluco de fato. Boa entrada. Ei, eu não tupei isto. Foda-se, eu não me lembrava dessa cena. Porque eu vim para curro ele, viraste-te para adaptar nele. Calma, que eu faço um sistema. Tu sabes que cá está a parte, encaixas no Aero8 em R404. Mas tu aqui és um cabrão. Bonaparte, Bonaparte. Olhas tipo o Napoleão. Vem calma, que eu só venho aqui e sabes o Real Call. É o protocolo que é que tu és feito, eu parto. Não, estás a entender. Bora, tu és chavalo, sou Napoleão. Mas o próprio és tu que dás no cavalo. Não estás a entender, eu já passei de planos. Eu vim para estar no rap, é a guerra dos seis anos. Tempo! O Subassa neste dia... Neste dia ele estava forte. Estava num dia fixe. Perdeu contra o Quinta. E pá, foi justo. O Quinta teve o melhor, mas... Ah, foi por pouco. quando ouvi este beat fiquei foda-se ele vai perder outra vez neste beat ele até vai apontar de género é o tal beat show me more randador acho que agora que ele vai apontar eu tipo João Davi e a vista e a tua derrota mano calma que eu estou nesse plano sabes que agora dou-te um sermão porque o meu fumo virou nevoeiro desapareceste a ajuda de Sebastião como um acervo irmão e tanto faz-te à vista falar de dinastias mas estou aqui tu não tens a boa vista que se foda-se a merda porque eu só venho aqui só que és gancanholo depois de um pássaro do cara a tua dinastia reviste porque és só de espanhol não calma sabes que agora me encaixo para mim és uma pedra ok dinastias estou no Rivoli está-me uma ponteira negra ok sabes que eu faço essa rima sabes que eu sou o Glorioso porque o meu nome é Filipe nome de rei sou mais formoso Pantera negra mas agora eu vou a escorrói essa merda não é Pantera negra tu és cor de burro quando foges e como assim essa merda para mim é para letra mas tu quer se for essa merda porque eu só estou a correr para chegar à minha net só que sou da zona das santas está de entender não faço a promoção aqui o beat dropou mesmo pá ele encaixou aqui o beat dropou tipo mesmo no momento certo para matar que se for essa merda porque eu só estou a correr para chegar à minha net só que eu sou da zona das santas está de entender que eu faço a promoção só que eu sou o burro do Shrek então eu estou a ferver o dragão eu estou a correr sabes que agora eu estou em Merlabel na verdade tu é que és burro vozes de burro não chegam ao céu não era um dragão aqui meu irmão tipo que essa merda é da Caris só que o meu vestido é doce no rap precoce tem calma que essa merda da Caris então não tem como assim acho que sim acho que sim só se me lhes não tem no braço é que eu falei bozes burros cheiro um ao céu e a cima é louca só que na verdade a minha voz é de burro e chega ao céu ao céu da boca já que falaste Caris sabes que agora um gajo analisa e na verdade eu vivo a te matar é portanto é da tua gengiva não zovestes nem que eu o componha chega ao céu da boa colha só diga não é linda eu não falei com patada mas ele parece um gajo de caralho foi fixe o talhado acontecendo e isto é fixe pá ele viu que perdeu e tipo estava na bola não estava aqui fudido aziado e caralho sempre na boa patada o gajo parece parece sim estreia o gajo sempre os abraços e caralho mas parece fixe próxima